Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a estarem fazendo uma brincadeira chamada Corrida do Algodão, né? Pra essa brincadeira, a criança vai precisar de algodão e de canudo, né? Como eu não tenho canudo plástico aqui em casa, eu vou ensinar vocês a fazerem canudo de papel, que é muito fácil de fazer, né? Esse daqui, eu fiz ele começando a enrolar pela diagonal. Deixa eu ver se eu consigo pegar a forma dele pra mostrar. Tá vendo? Comecei enrolando da pontinha, né? Da diagonal. Esse que eu vou ensinar pra vocês, eu vou enrolar ele normal, né? Esse aqui que eu fiz, eu comecei a enrolar pela diagonal, mas eu vou ensinar vocês a enrolar no meio. Tanto faz, os dois dão certo, tá? Lembrando que não precisa ser, né? Não precisa ser muito fino e ficar novas de dobrar, não precisa ficar muito fino, não. Pode ficar um pouco mais grossinho, até mesmo pro ar passar, né? Então, é só enrolar. Ah, tá gente, eu tô usando essa folha de livro aqui, mas pode usar qualquer tipo de folha. Ah, tá gente, eu tô usando essa folha de livro aqui, mas pode usar qualquer tipo de folha. E aí E aí Criança Agora, a criança vai traçar uma linha de chegada, uma linha de saída, né? Vai posicionar a bolinha de algodão na linha de... E vai começar... Assoprando E aí, gostaram? Se gostou, deixa seu like. Beijo. E aí E aí